Bombados da semana! E aí gente, tudo bom? Mais um cenário novo Acho que assim ficou melhor, né? Chegou a hora de falar os bombados da semana passada, gente Hoje os bombados estão bombadíssimos Bombadeiros e Mega bombados! Falando sério Gostei muito dos vídeos que eu selecionei Vamos lá para o quinto lugar Na real eu não coloquei na ordem E eu estou tentando escolher Só que eu amei tanto todos que eu não sei Vou colocar em quinto lugar Então o canal que tem o maior número de inscritos Porque aí você vai Esperar para chegar no primeiro, porque aí pode ser Uma novidade, um canal que você não conhece Aquele momento que você vem no Bora Joga Para descobrir canais novos e muito maneiros Em quinto lugar é o vídeo Da Jute Jute, que chama Faça você também Gente, o vídeo dela foi genial Ela resolveu, porque a Jute Jute é uma pessoa genial Aliás, Jute Jute somos melhores amigas Só você não sabe Ela resolveu fazer duas perguntas para os amigos dela E percebeu que, tipo, que rolava um padrão Para responder essa pergunta E as duas perguntas eram Você se acha bonito? Você se considera uma pessoa feliz? As pessoas não se acham bonitas Porque elas não se acham bonitas E tudo bem Ou Porque elas não devem se achar bonitas Porque isso é Arrogante Da parte delas E por que não é arrogante ser feliz? Então vai lá assistir no canal dela Para vocês entenderem Por que eu achei tão legal esse vídeo Em quarto lugar Está o vídeo da Vivi Elvi A Vivi, que já participou do Só de Meia Que é minha amiga, que é maravilhosa Que faz um canal sobre arte Mostrando que todo mundo pode gostar de arte Que não é só os Noia Que fica em casa Lendo livro sem parar Que pode gostar Entendendo de tudo E faz a gente que gosta de umas coisas Se sentir mal Foi clara? Espero que sim O vídeo da Vivi chama O Bigode Imortal de Dali E ela fala de coisas legais Sabe? Não é uma coisa que Tipo, eu por exemplo Que não entendo de arte Super gostei de ver o vídeo Ela até contou uma curiosidade Sobre o Romero Brito The one and only Romero Brito Foi notícia duas vezes essa semana Primeiro porque ele disse Que assim como o Picasso Ele disse que ele não é O único artista a ser criticado Por ser bem sucedido Eu queria mesmo perguntar pra ele O que é arte? O que é arte por Romero Brito? Acho que esse vídeo Ia dar bastante clique, né? Assista o vídeo da Vivi Pra saberem mais notícias sobre arte De um jeito legal E ela é muito fofa Não percam Partimos para o terceiro lugar Em terceiro lugar É um canal novo De três amigos meus Rafinha Bastos Cauê Moura E Pesce Siqueira Eu achei maravilhoso esse vídeo Porque eu não sou de meia Tento ajudar as pessoas Com a minha visão de mundo E eu sou mulher Eu tenho meu jeito Então é engraçado Porque nesse vídeo São três homens Vividos Barbudos Das antigas da internet Falando, tipo Ajudando pessoas Tipo Como eu posso dizer pro cara O que fazer no sexo Mas sem ser tão direta Homem sente tesão Em chupar a boceta E aí eles falam Das opiniões deles mesmos E dois deles Que eu não vou falar quem Pra você ir lá assistir Falaram que preferem Chupar do que serem chupados Posso falar Pô, vou dar uma particularidade Aqui, hein? Talvez eu peço até pra tirar Na edição Porque eu não sei Se eu quero que o mundo saiba E aí são tipo Três caras Uou Falando Tipo, mandando a real Achei ótimo Muito engraçado E eles são maravilhosos Em segundo lugar Gente Eu dei muita risada Nesse vídeo Mas assim Muita É do Bom Dia Léo Que chama Imitando poses de garota Nas fotos Gente Eu me identifiquei demais Porque as perguntas Que ele se fez E resolveu zoar São as perguntas Que eu me faço Tipo, poses na pia Do banheiro Esse joelho Você passa pra cá Olha pro espelho E Menina risonha Que ri e sonha Frases motivacionais Em momentos aleatórios Sobre o meu coração zelado Começou com o frio na barriga Mas gente Muito, muito, muito Muito engraçado Ele é muito bom Sério Se você não conhece O canal dele É muito foda Eu sempre dou muita risada Então vai lá no Bom Dia Léo E assiste esse vídeo Porque esse tá Massa E Em Primeiríssimo lugar Da semana passada Pessoal Não sei se vocês estão Preparados Pra tanta coisa Boa Cara Em primeiro lugar Está o canal Grosten Andrade Que é Ninguém mais Ninguém menos Do que Um diretor Foda brasileiro Que eu tive O maior prazer De trabalhar Durante muito tempo Trabalhei com ele No primeiro longa de ficção Que ele dirigiu Que é o Na Quebrada E foi muito foda E ele resolveu começar A fazer um canal No Youtube E aí só ficou mais foda ainda Porque tipo Mano O cara é uma máquina De conteúdo Ele não para de trabalhar Um segundo E eu sei muito bem disso Porque eu já fui assistente dele E assim Domingo Três da manhã É hora de trabalho Pro cara E nesse vídeo Ele conta a história Do Eduardo Lira Que é um amigo dele Que saiu da periferia Que tinha um pai presidiário Uma mãe super humilde Uma família super humilde Que decidiu questionar Todas as imposições Que eram colocadas Ali naquele cenário Que ele vivia Que era um cenário Que ele podia escolher Ser traficante Ou roubar E falar Mano Eu não quero ser isso Eu quero fazer uma faculdade Eu quero fazer palestra Eu quero fazer o que eu quiser E eu posso Se eu quiser fazer Eu posso fazer Ó Pensaram que eu ia ser traficante O sistema pensou que eu ia ser bandido Ó o que eu sou Palestrante Roteirista Escritor Jornalista E ativista Transformador É isso Eu sou o que eu quero ser E aí é simplesmente Dez minutos De Um tapa na nossa cara De Que a gente pode fazer Realmente o que a gente quiser Só a gente realmente Ser determinado e acreditar Então vai lá Assiste que a história do cara é foda E realmente me fez muito pensar Depois que eu terminei o vídeo Que como vocês sabem É o que eu gosto muito de fazer Aqui nesse YouTube maravilhoso Porque né A gente gosta de dar risada Mas também as vezes Graças de pensar Então vai lá assistir E esse foi mais um Bombados Da semana Será que esse pode ser um bordão? Será que vai ser legal? Bombados Da semana Enfim Pode ser que sim Pode ser que não Votem Eu quero muito fazer Uma vez por semana Mas eu tenho problema mental Eu tenho problema mental Mas eu vou tentar Uma vez por semana Dar dicas de canais Vídeos que eu gostei E é isso Deixe seu like Se inscreve no canal Comenta Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Pra ajudar a Joaquinha A crescer aí nesse YouTube Eu não sei Pra que eu tô com essa manhã De fazer isso agora Nos vídeos Então é isso gente Obrigada Beijos Tchau 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 Tchau